Olá pessoal, eu sou o Mastir, eu sou também Jesus Cristo, eu sou o Chilomo, eu sou... Depois de Jesus eu vim outras vezes como pessoas muito famosas. Tinha a minha voz do espelho e voz de arcanjo e todas as pessoas sabiam que eu era o Cristo e a vinda de Jesus também. Estou aqui de novo, só que dessa vez para que tudo ocorra. Então, existia uma conspiração secreta entre os judeus, assim como Jesus era um judeu altíssimo, as pessoas que são amigas dele também eram judias, os verdadeiros judeus. E simplesmente eles todos tinham uma conspiração. Uma conspiração de saberem de algo que era a vinda de Jesus. Eles eram pessoas que falavam em um tom que as pessoas não entendiam, mas existe o segundo da camada de entendimento, não é? Então essas pessoas quando falaram que eu voltei para os céus, na verdade elas sabiam que eu estava na cidade e fiquei durante muito tempo lá. transformado e transportado depois daquela coisa toda com o intuito de fazer justiça, não é? E depois eu devo ter ficado lá e voltado a hora que eu quisesse, pegando um outro... uma outra charrete. Porque aquela história, meu amor, uma pessoa rica, ela é Highlander, tá me entendendo? Então eu vou lhe dizer uma coisa, a alma das almas que fazem esse tipo de prodígio, é uma pessoa que pode muito bem se servir disso o tempo que quiser. Então Jesus sendo um judeu altíssimo e os seus amigos também, seus seguidores, seus apóstolos, eles são pessoas que sabiam de algo. Existia uma conspiração, uma leve conspiração entre eles, em saber o que significava a minha vinda, em saber o que significa eu estar aqui e as pessoas acharem qualquer outra coisa, porque não existe sequer uma lógica das pessoas não terem reverência comigo, dizendo que eu vim aqui passar por uma experiência como se eu fosse um artista plástico transgressor, querendo sentir na pele coisas que uma pessoa da minha santidade, da minha altura de serpente, jamais poderia passar. um alto flagelo? Claro que não. Na verdade eu vim ter uma vida muito rica, não é? Então eu consegui, só que essas coisas todas foram conspirações dos querubins que falavam com o espelho também, inclusive usando o meu espelho porque eu estava no mundo físico e eles falavam do lado, como eles fazem hoje, não é? Então o que acontece é que quando tem um querube no espelho é uma coisa, agora quando tem dois, três, quatro, cinco no espelho, nossa, é um turbilhão tão grande que as almas que estão no mundo espiritual, todas elas gritam, 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 falando, falando baixo e todo mundo ouve. Então esse vórtice de som que vocês ouvem, esse turbilhão é justamente o meu espelho, né? Que eles botam na minha frente, o espelho da materaça. Então o que acontece é que naquela época todos sabiam quem eu era quando eu estava falando porque a voz gritava, não é? Na cabeça deles. Então o que acontece é isso. Então os meus apóstolos, que eram judeus, assim como eu, todos eles sabiam o que significava a minha vinda e todos eles sabiam que eu sou uma pessoa que ninguém poderia desrespeitar. Então eles falavam, ah, a vinda dele é uma coisa que é irrelevante porque o que importa mesmo, não é? É o que realmente importa e que ninguém falou, mas eles sabiam o que significa. Eu estar lá com o meu valor e o meu preço de ser uma pessoa altíssima e essas pessoas quererem me tanger no intuito de me sacanear, né? Então eles sabiam o que isso significa e sabiam que os quatro querubins traidores eles seriam julgados no final por causa dessas transgressões. Jesus é um entre várias outras, né? E Maria era minha mãe e ela teve que ver aquilo tudo. Então a gente passa tudo juntinho. Passávamos, hoje em dia não existe mais, graças a Deus. Então é isso. Jesus ficou na cidade, transportou de volta com a forma de um homem muito alto, muito forte e fez justiça, sim. Fez justiça e depois ele viveu a vida dele e ninguém precisa saber. Mas uma pessoa sempre casta e bonita.